Cristina Ferreira, ou motivo por que nunca fez depilação a lazer? Cristina Ferreira é uma mulher moderna, atende às tendências, gosta de experimentar coisas novas e tem acesso a tudo o que quiser. Mas há hábitos e métodos que gosta de manter intatos. A depilação é um deles. A apresentadora revelou que não faz depilação a lazer, método altamente eficaz para reduzir os pelos. Que funciona através da incidência de raios de lazer, sob a forma de luz, no folículo peloso, e mantém o método tradicional com as suas esteticistas de há 20 anos. Cristina Ferreira explica porquê. Vim agora à minha esteticista. É a Carmo. Brasileira, uma mulher que luta muito todos os dias. Venho a ela há uns 20 anos. Acabou de me oferecer esta flor e agradeceu por tudo. O que ela não sabe é que eu é que venho ter com ela porque me inspira. Aliás, nunca fez depilação a lazer só para não deixar de ver a ela, escreve terminando com um coração na legenda da imagem onde mostra a flor que recebeu. Veja a imagem na galeria em cima. Em setembro, altura em que mudou de visual, Cristina Ferreira revelou que também frequenta o mesmo cabeleireiro desde há muitos anos. Explicando o motivo. Estas fotos são do dia em que cortei o cabelo. Mas estas fotos são sobre a Elsa. A Elsa é minha cabeleireira há quase 30 anos. O primeiro corte radical foi quando eu fiz 18 anos. Filo num dia de festa da aldeia e lembro-me do divertido que foi algumas pessoas não me reconhecerem. Começou por escrever. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção assumiu ainda a admiração que tem pela cabeleireira. A Elsa foi minha cabeleireira quando fui estudante, empregada de balcão, professora e apresentadora de televisão. Somos quase da mesma idade e também eu a vi cortar o cabelo na casa da mãe, abrir um salão. E dois e três, e ser formadora e tudo o que quer a Elsa continua na Malveira. Ligo-lhe às 7 horas 45 para me pentear às 8 horas. Entro a dizer que tenho de me ir embora. E é assim desde sempre. A Elsa sabe mas quero dizer que confiança é coisa rara. E tenho muito nela. Mas também orgulho. Aspas. Cristina Ferreira é dona de uma silhueta torneada e já assumiu que a conseguiu muito graças ao exercício físico e ao método do jejum intermitente. A apresentadora já segue este método há mais de um ano, com acompanhamento, e os resultados, no caso dela, são visíveis. Mas este sábado quebrou. Cristina Ferreira explicou que não resistiu a um chocolate quente, pão com manteiga e palmires. Estados Unidos e a fazer jejum intermitente. E acabei de beber chocolate quente, comi pão com manteiga e ainda juntei uns palmires. E amanhã o vestido é justo. Estou lixada, escreveu, referindo-se à apresentação da gala do Big Brother, TVI, 6.